E aí, pessoal? Vamos debater alguns assuntos que estão em voga. O primeiro deles é, claro, que a Lomansky quer tirar o selo de verificação de pessoas anteriores. Ou seja, você só vai pagar, só os que vão pagar. Ficou bem claro, me atrapalhei aqui. Quem era personatório e tal, isso aí não vale. É só apenas quem pagar. Se pagar, vai conseguir usar. Outra coisa que também eu acho que tem que ser dito, também, eu vou falar nesse vídeo também, é questão da volta do Bolsonaro. O Bolsonaro ali já voltou para o Brasil e tal, a carreira, não gostaria de promoção. E se der, eu quero falar na questão do Lico Santos Ferreira também. Esses três assuntos nesse vídeo só. A questão do Lomansky é o seguinte. Ele comprou o Twitter e está fazendo bastante modificações na plataforma para ela, digamos assim, ser do jeito que ele quer. Eu tinha algumas pessoas e tal. E aí, meus amigos. E aí, que claro que não está gravando na galera. Mas aí, a questão também, vou ser sincero, a questão também é que muitas pessoas gostavam do Twitter de como ele era, né? Porque daí, é aquela coisa, as pessoas falavam apenas com a bolha, eles eram os iluminados. E aí, agora não. Agora, por exemplo, uma pessoa comum, ela pode comprar o verificado, faz uma quantia mensal, que eu não sei precisamente quanto que é. E aí, a pessoa, ela vai... Ela vai usando a plataforma e vai ter um selo. E aí, o que que acontece? Algumas pessoas não gostam porque elas conseguiram o selo, às vezes, por uma questão que elas tinham contato com alguém, porque trabalham em uma ambissora, em um jornal, é alguma pessoa que... que é conhecido de alguém. E aí, ela não gosta... não gosta que... uma pessoa comum vai poder ter a liberdade de ter o trabalho verificado, pagando por isso. Então, às vezes, é tipo, como assim você tem uma pessoa comum que não tem o direito de ter verificado, sendo que ela nem é famosa, ela não é conhecida. E, às vezes, a pessoa nem é conhecida. Tem verificados que trabalham com jornais, e o cara tem, às vezes, 200 seguidores. Às vezes, isso é uma pessoa aleatória? Não. E a pessoa está lá reclamando. Algumas já tem até 10 mil seguidores, 20 mil, 50 mil estão reclamando. E, às vezes, uma pessoa aleatória não pode ir lá para casa, se ela quiser. E ter algum benefício com isso. Fala bancar teu perfil por algum objetivo ou não. Seja ele qual for. Não estou aqui para nem discutir isso. Então, o que acontece? Não é nem pela questão que a pessoa vai ter que pagar pelo verificado. Muitas vezes, vão pagar sim. A questão é que eles não queriam que outras pessoas estivessem bonificadas. Eles queriam que houvesse uma bolha. A bolha na quarta onde estava, está se sentindo muito bem. É questão de... Como eu posso dizer? Tem pessoas que gostam de desaparecer. Gostam de status. É porque o verificado dá um baita status. E aí, meu amigo. Aí que não tem o verificadinho mais, elas são chateadas. Isso, para mim, é nada mais que birra. Muitos desses caras aí, eles têm como pagar uma comercialidade para o Twitter. O valor, assim, para eles, o padrão deles é muito baixo. Eu não pagaria nem a pau. Não faço questão. Não acho que eu deva ter o pagar o verificado. Eu não vou pagar. Não preciso. Não quero. Por mais que algumas funções do Twitter fiquem exclusivas para quem é assinante, eu não vou ser assinante. Já eu, uma coisa que eu acho sacanagem é tirar a verificação de duas etapas. Isso eu acho sacanagem. O resto... Ah, que vão tirar a aba para você só vai ter verificado. Dane-se. Eu não lembro para isso, não, cara. Ah, se o Twitter um dia falar, não, só vai usar, eu vou ter quem pagar. Então, não vou lá. Não quero usar. Tá reclamando igual aquele Guga Chakra. Ah, aí é meu direito, não sei o quê, que eu não vou pagar essa plataforma. Não paga, porra. Não paga e não usa. Não paga e não usa. Se não quiser ter o verificado, tira o verificado. Ou para usar a plataforma. Não há problema nenhum nisso aí, cara. Não há problema. Não acho que, ah, é o fim do mundo. Assim, pode ter um retorno, claro que pode. Eu acho bacana usar isso como um investimento. Para divulgar o teu trabalho, para divulgar o teu canal. Ou porque quer ser mais famoso no Twitter. Não tem problema nenhum. Eu, eu não estou afim. Não estou afim. Não acho conveniente, mas está tudo bem, cara. Está tudo bem. Assim, essa pessoa quer ou não verificado. Eu acho que está se criando muita polêmica à toa. Agora, sobre a questão do Bolsonaro. É o seguinte. Bolsonaro ficou três meses lá nos Estados Unidos. Quando ele ainda era chefe de Estado. Deixou de ser chefe de Estado nesse meio tempo. Tá bom. E agora, voltou para o Brasil. Galera. Muitos dizem que é para tirar o fogo em cima do ouro. Eu já nem sei se isso é uma coisa combinada. Mas, claro que, de certa forma, teve seu efeito semelhante a isso. Eu não vou ser hipócrita de negar isso, não. Eu percebi isso. Que, realmente, o Bolsonaro, pelo bem e pelo mal. O Bolsonaro, gostando ou não, o Bolsonaro ainda dá o que falar. Claro. Foi isso por exemplo da República. Popular é sobre muitas pessoas. Muitas pessoas gostam dele. Isso aí é um fato. Que quem sou eu para negar isso aí, né? Não é aquela popularidade que nem antes. Mas ainda tem as pessoas que vão lá, foram receber ele, foram fazer vídeo. Quanto, ok. Mas, de certa forma, eu acho que a gente não está tão errado em falar que, realmente, o Bolsonaro tirou o foco do Lula. E eu não sei se isso foi proposital da parte, não, vou obedecer o sistema, não estou nem falando disso. Mas foi um fato que aconteceu. Que a tensão do Lula, sobre o Lula, que as pessoas começaram a levantar conjeturas, muitas delas do olho do ânus. Que o Lula morreu, que o Lula já era, que ele está internado e vai morrer, que vão substituir ele. Galera, até agora, eu não vou trabalhar com a simpótese. Eu acho que, só vou ter certeza do jeito que eu falo, não, o Lula foi de base. Enquanto isso, toda vez que ele for para o hospital por algum motivo, as pessoas quiserem dizer que o cara, ai, que agora ele já era. Isso é apenas uma análise de torcida. Por quê? O Alckmin não é tão melhor que o Lula. Acho que o Alckmin vai ser a nossa tábua de salvação. Não vai ser. Eu não sei nem por que as pessoas ainda estão crentes que o Lula vai fazer alguma coisa. Ah, que eu vou tirar o Lula para botar o Alckmin. Quem tem interesse? Interesse de quem? Entendeu? Interesse de quem, cara, padre? Eu acho que o Alckmin, ele serve os mesmos interesses deles. Ele tem um pensamento semelhante a eles. Então, você, você que, ah, agora o Lula vai de base, é apenas assim, ó, isso não vai aguentar porra nenhuma. O que o Lula indo de base não vai resolver, não é garantia de nada. Não é garantia de nada que vai tirar algum risco iminente sobre a gente. Isso aí é apenas análise de torcida. Pessoas que não gostam do Lula, eu estou entendendo. Eu acho que ele não vai fazer falta para a Terra. Eu acho, inclusive, que o demônio está com medo do Lula. Só que a questão é, não vai adiantar desejar a morte dele agora. Desejar que ele morra, que ele... Não, que agora ele vai. Isso não garante nada. O Alckmin também não é garantia de porra nenhuma. Ele também vai tão esquerdar quanto o Lula. Ou é capaz de esquerdar mais ainda que o Lula está esquerdando. Então, isso aí, botem as barbas de molho e não esperem nada em relação ao Lula. Agora, realmente, o que o Bolsonaro pretende fazer ou não, eu acho que nem importa mais tanto. Minha opinião, eu acho que não importa mais nada. Eu acho que ele já era, como politicamente o Bolsonaro já era. É uma figura que só vai... Aquela coisa, só vai criar esperança nos garros, nos fanáticos, que acham que vai acontecer alguma coisa. E é um fato que, se fosse efetuar, eu teria feito durante quatro anos de mandato. Que não aconteceu, é claro. Que não vai acontecer. E quem tem esperança que isso vai acontecer é maluco. Que vão criar... A figura que vão criar da dita direita bolsonarista é a Michele. É a Michele ou o Tarcílio, não sei, pode o dois. E aí, meu amigo, não é garantia de porra nenhuma, tá? Não é garantia de nada. Nem que ela vai ganhar e nem muito menos que alguma coisa vai acontecer. Eu peguei uma equipe burra e aí não dá pra tancar a mão até o fim. Então, não se ilumem em relação a essas coisas, tá? Não se ilumem que algo vai acontecer, tá? Isso aí é uma coisa de maluco. Isso aí é coisa de maluco, tá? Isso aí é uma coisa que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que as pessoas que estão preocupadas, não... Isso aí, isso aí eu acho... Ai, que o Lula, que o Bolsonaro vai ser preso. O Bolsonaro não vai ser preso, tá? Isso aí é... Isso aí é uma ilusão. Ai, que vão prender o Bolsonaro. Quem vai prender o Bolsonaro? Cara pálida, quem que vai prender o Bolsonaro? Ninguém vai prender o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não ia ser louco de voltar pro Brasil, achando que ele vai pra cadeia. Porque ele não vai pra cadeia. Se o Bolsonaro fosse ser preso, já era pra ele ser preso. E, aliás, sinceramente, na minha opinião, Pra mim, não teria problema nenhum meter ele atrás das grades. Não é que eu deseje isso, mas pra mim não vai influenciar nada na minha vida Ele sendo preso, tá? Ele se ferrando, se dando bem, tá? Eu já tá sacramentado... O que já tá sacramentado, galera. Já tá sacramentado. Isso aí, já tá sacramentado que o Bolsonaro já era politicamente. Então, nem se preocupe em relação a isso. Eu não me preocupo com o Bolsonaro. Eu me preocupo comigo e minha família. Não me preocupo com o bolsonarista. Eu não me preocupo com ninguém. Aí, eu não tô tão errado por pensar assim. Ah, mas você tem que pensar no Brasil, não sei o quê. Não. Esse negócio de, ah, é nação, nação pátria. Isso aí. Em primeiro lugar, sua família vem em primeiro lugar antes da própria pátria. A tua comunidade, a tua cidade vem antes do seu estado, que vem antes do seu país. Mas, em primeiro lugar, é a sua família. O resto, meu amigo, é resto. Não se preocupe com isso, não. Tá? Não lute, não se entre em celeumas, em problemas por causa de um país que te descartaria na primeira oportunidade. Veja o que tá acontecendo lá na Ucrânia. O pai de família tendo que morrer por uma pátria, um cara que tá nem aí pra ele, pra vida deles. O cara perdendo por família, perdendo a própria vida, a sua história, por causa de um país, de um cara que colocou o país dele na situação dele. É a realidade. É o que eu penso em relação a esse... esse babaca desses heranços. Que é até idolatrado por alguns aí. Eu não tenho, eu não vejo a necessidade de alguém achar ele foda. Por mais que eu não idolate o put. Mas é um fato, galera, que os heranços ficam bosta, cara. Então o beijo é da mesma maneira. Cuide primeiro. Ó, é do macro pro micro. Do micro pro macro. Pensa primeiro na tua família, em você. Na tua vizinhança. Brasil, no último da última prioridade. Então você não... Olha só essa galera aí que tomou no cu em relação a ir lá em Brasília, ficaram um tempão na cadeia, estão respondendo o processo. E em troca de quê? A salvar o Brasil aí, ó. E aí, ó. Tomaram no cu, Bolsonaro já tirou dele da reta. E ainda tem gente querendo receber em aeroporto, cara. O cara tava vendo a imagem lá da pessoa lá. Faltou trabalho. Tô assim, criança pequena pra lá. Pra agiar o cara. Para isso aí, você disse insanidade, cara. Isso aí, você é babaquice. Isso não mostra que o Brasileiro tem quem embaixo, cara. Essa idolatria não leva a arranhar nada. Nada de ninguém. Nem por que ficar idolatrando político não, cara. Independentemente até de vertente. Vertente, político e tal. Eu sei que eu vi lá o... Esses dias aí, o Paulo Coelho lá. Falando contra o governo Lula e tal. Teve até gente que foi lá, tentado. Exortar o cara e tal. Pra ele idolatrar o Lula de volta. Aqui é muito cedo pra criticar. Já vem aquele fanático do Jean Wyllys. Que ele deputado vive bem útil. Mas enfim. Isso aí mostra o que, cara? Isso aí mostra que a idolatria... A idolatria tá no sangue dessa galera. Agora é pra finalizar o absurdo que eu vi. Pelo menos eu acho que as coisas não deveriam ser como estão sendo. Aquele deputado lá da... Aquele deputado lá do Paulo, com sobrenome ucraniano. Eu não sei. Belisca, alguma coisa assim. Beliscado. O cara lá... Desunciando o... Aquele deputado do PT. Que me... Não me recordo o nome. Aquele que... Tomou... Tomou a invertida do... O Hans Hilver, né? A mais de... A mais de quatro anos. Três anos, quatro anos. Cinco anos. Hans Hilver antes da pandemia. E aí, meu amigo. O cara lá... Denunciando o cara por... Por homofobia. Ah, é porque chamou o... O Nicolás Ferretti. Aí, beleza. Aí, o que que acontece? Quando ele usa a arma assim da esquerda. Ele tá legitimando... Na minha opinião. Ele tá legitimando... A ação da esquerda. Porque hoje em dia, realmente... Você falar de... Gag. É... Inclusive, é crime. Não pode nem tirar a salva do cara. Hoje em dia, é que o STF... Que parou... É... Homofobia e racismo. Então, hoje você não pode falar... Aí o cara vai lá e usa a mesma arma. Então, quando... Quando for... Conveniente... Muitas pessoas da direita... Muitas pessoas da direita... Vão ser afetadas... Inclusive, por essa arma. E a arma que o ex-deputado aí... É aquele que... Que levou seis... Seis tiros da namorada, supostamente, tá? Aquela situação lá... Que acusaram ele... Eu não sei de nada... Mas ele sobreviveu e tal... E virou deputado federal... Pelo Paraná... Acho que é pelo Paraná, né? E aí, ele tá usando os mesmos meios da esquerda, cara. Você denunciar o cara por... Pelo conselho de ética, por exemplo... Por quebra de decoro... Eu acho que por quebra de decoro é muito mais... Muito mais... É... Usar uma de puritana aí... Não... Não pode usar a ponte de inimigo... Mas eu acho que certas... Certas armas de inimigo... Eu acho que são erradas... Agora que ação do Nicolas Ferreira... Eu acho que o Nicolas Ferreira... Então... A atuação do Nicolas Ferreira... É a mesma do Eduardo Bolsonaro... É só o fote... É só o fote... Até agora, nada de concreto... Tá? Então, meu amigo... Se o cara chamou ele de chupetinho ou não... Azar é o deles... Porque daí se a gente... E a gente outro deputado de direita... Usar algo parecido contra alguém da esquerda... Olha aí, ó... Vai ser desestimado a oponição, cara... Isso aí... Isso aí é... Pra mim... Na minha opinião... Isso é burrice... Isso é uma... É uma... É uma... É uma... É uma... Insanidade... Eu acho que não é assim que as coisas funcionam ali... Mas realmente parece que tem gente que... Na minha opinião... Merece... Se lascar, cara... Agora... Porque... É o que mais tem... Agora... É essa posição, cara... E essa posição aí, cara... Do jeito que tá... Já era... Já era, na minha opinião... É melhor... É melhor... A gente já teve a nossa chance... Então, deu muito errado... Parem de acreditar que... Político da direita vai resolver alguma coisa... Não vai, cara... Muitos deles tem até o mesmo pensamento semelhante... Que a galera da esquerda também... O negócio que é aquela coisa... O problema deles é só o Lula... Mas se o Bolsonaro pensar coisas iguais ao Lula... Não tem problema... Muitos deles tem pensamento semelhante da esquerda... E as pessoas não percebem, cara... Então não adianta... Ficar nessa... Na minha opinião, esse deputado... Ele cometeu um grande erro... Tá... E que não vai adiantar nada... Porque na... Na... A esquerda pode ajudar a direita... Não pode ajudar a mesma coisa... Não sei nem por que isso... Aí... É engraçado... Que eles veem... A esquerda usa aquela coisa... Ah... É... A direita é hipócrita... Porque ela definiu de verdade... Mas estava usando... Usando o meio de censurar... Entendeu? É isso aí... É minha opinião... Eu acho que é um erro de análise... Muito... Muito... Muito grande... Deve ser... Desse Paulo alguma coisa... Paulo Beninski... Alguma coisa assim... Tá... Minha opinião... Tá... Então eu vejo só isso... E agradeço a presença de todos...